Cleitinho de Macaé, Vite, Diego Atalaya Conectado com o pai, conectado com o pai Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet Pela manhã faço oração, clamo por ele E ele me escuta, tem a resposta de imediato A providência é absoluta Porque de lá que vem o meu socorro Eu peço ao pai que traga o meu renovo Aos meus irmãos, então me escuta essa Experimente essa ligação direta Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet, não Pela manhã faço oração, clamo a ele Ele me escuta, tem a resposta imediato E a providência é absoluta Porque de lá que vem o meu socorro Eu peço ao pai que traga o seu renovo Aos meus irmãos, então escuta essa Experimente essa ligação direta Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi Eu não preciso de internet Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet Tô conectado com o pai, tipo o Wi-Fi E não preciso de internet Tô conectado com o pai Tipo o wi-fi E não preciso de internet Não, 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 não Eu não Eu não preciso de internet Não, 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 não Eu não preciso de internet